Estamos na época da polinização das macieiras, período em que os pomares ficam floridos. Em Bom Jesus, segundo o município maior produtor de maçãs do estado, produtores se utilizam das abelhas para fazer a polinização mais eficiente. E a nossa equipe foi até lá para ver como é que funciona essa técnica e quais as vantagens que ela pode trazer para a produção. Os especialistas são unânimes. As abelhas prestam um serviço fundamental para o homem. Segundo eles, elas são responsáveis por mais de 70% das plantas no mundo e são parceiras dos agricultores. Em Bom Jesus, fomos ver de perto esta relação que utiliza abelhas para a polinização de macieiras. A polinização de pomares, principalmente na cultura da macieira, é determinante porque a macieira exige polinização cruzada pelo uso de variedades diferentes. E isso naturalmente ocorre muito pouco pela baixa ocorrência de insetos, que é um dos principais vetores para a polinização, e também a ocorrência de vento. Como o período é curto, entre a florada e a plena florada, as abelhas são o melhor instrumento, vamos falar assim, para que haja polinização cruzada e eficiente na cultura da macieira. Por isso, então, que a cada hectare são utilizados de 4 a 5 colmeias durante esse período para que a polinização seja eficiente. E o produtor Arthur, da propriedade Arcaju, já utiliza essa técnica na sua produção de maçãs. A gente coloca duas filas de uma variedade e três ou quatro da outra, sempre intercalada para ter flor ou variedade perto uma da outra para a abelha pular, porque normalmente ela visita sempre a planta ao lado, né? Então tem que ter variedades próximas uma da outra, né? Dificulta um pouco alguns tratamentos, mas é a maneira de ter uma polinização melhor, né? E essa janela de utilizar a abelha, ela é curta, né? Sim, normalmente não passa de 30 dias, né? Às vezes até bem menos, porque tem anos que a florada é muito mais concentrada. Em poucos dias ela começa e já termina. Então a abelha tem que ter uma população grande para ela dar conta de visitar o máximo de flores possíveis, né? Então sempre a alocação de abelha a gente aumenta, principalmente em pomares telados, né? Que são cobertos ali, ela tem mais dificuldade de locomoção, né? Que sempre atrapalha um pouco. A gente tem que aumentar o número de colmeias por área de pomar, né? Nós temos diversas caixas, sempre a gente tem, mas sempre a gente pega um reforço, porque quanto mais abelha, melhor a polinização. Então a gente sempre aloca um número bom de abelhas, né? De colmeias, a gente coloca em torno de quatro a cinco colmeias por hectare de pomar, né? Qual é a variedade da abelha utilizada aqui? É, normalmente é africana, né? O que tem por aí, né? A flor da maçã não é a mais atrativa para abelha. Então uma das atividades que a gente faz também é manter o pomar sempre bem roçado, limpo, para ela não ter outras flores para ela visitar. Ela vem para trabalhar, ela tem que trabalhar na maceira, né? Existem outras formas de fazer a polinização, mas com as abelhas é mais eficaz. A fruta bem polinizada, ela fica uma fruta melhor formada, mais arredondada e tudo, porque a semente, se ela tiver todas as sementes, a fruta ela dá mais tamanho e fica um formato melhor. Se é mal polinizada, às vezes fica com duas, três sementes só um lado da fruta. O outro lado, consequentemente, não desenvolve. Então fica uma fruta de formação defeituosa, né? Fica mal formada, né? E isso faz diferença na hora do mercado? Com certeza, faz uma diferença boa, porque além da cor, a fruta tem que ter um bom formato, né? Então, a fruta bem polinizada dá uma fruta normalmente maior e de um valor agregado bem mais interessante. Está contente com essa técnica? Sim, a gente tem que sempre melhorar, né? Mas a abelha é o principal inseto que nos auxilia na polinização, né? O principal mecanismo, então, a gente tem que usar cada vez mais e cuidar bem delas. Não usar produtos inseticidas na época que elas estão aí, né? Quando a gente usa inseticidas, são produtos biológicos que não afetam a abelha, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque se a gente bota um inseticida, pode matar as abelhas, né? Isso tem que ter um cuidado muito grande, né? Essa técnica pode ser usada contra as culturas? Sim, pode e deve. A gente diz que na agricultura a abelha é o ser mais importante que existe, porque mesmo algumas espécies que não necessitam de polinização cruzada, as abelhas têm papel importante para que seja fixado o número de frutos por planta e ainda auxilio na perpetuação de todas as espécies agrícolas. E é preciso ter alguns cuidados com as abelhas. O técnico da EMATER alerta para os cuidados, principalmente no inverno. Durante o inverno tem que alimentar ela. Para ela poder chegar nessa época que ela vai trabalhar nas plantas, nas flores, elas estejam com os enxames fortes, porque ocorre muito de perdermos enxames durante o inverno por falta de alimentação. Porque as flores, aqui na nossa região principalmente, vão até abril, março, abril, algumas espécies em menor quantidade, e aí no inverno praticamente que não existe flor. E aí então tem que se buscar de artifícios para prover elas de alimentação até agosto, quando começam efetivamente a ter floradas nativas e algumas cultivares, por exemplo a canola, que em outras regiões aqui, para que as abelhas voltem a trabalhar. Então esse é um dos principais cuidados. Além, lógico, de cuidar, como eles fazem aqui também, em todos os outros pomares, de não utilizar agroquímicos que sejam prejudiciais ao desenvolvimento das abelhas. Por exemplo, inseticidas químicos não são utilizados nessa fase, enquanto as abelhas estão nos pomares. Essa técnica também pode ser utilizada em pequenas áreas, para a agricultura familiar, por exemplo? Sim, até porque, nesse caso da agricultura familiar, a produção de mel é mais uma atividade geradora de renda para os pequenos pomares. E lá, provavelmente, a quantidade de colmeias é ainda maior, porque eles têm as suas próprias colmeias e que trabalham especificamente nesse período com a maçã e depois voltam para as floradas nativas para a extração do mel. Então é mais uma composição de renda e mais um apelo de sustentabilidade e ajuda ao meio ambiente dos produtores da nossa região. Na cultura da macieira, principalmente, como exige polinização cruzada, a abelha é o principal aliado, porque os frutos dependem da polinização correta para terem um formato, uma composição e uma padronização melhor para quando o fruto vai ser colhido. Então, desde antes do fruto estar formado, as abelhas começam, são o primeiro ser que contribui para que o fruto no final lá, o produto final da macieira, seja de alta qualidade. E a abelha é um ser tão delicado que, em dias de chuva, como estava durante a gravação desta matéria, elas não saem para trabalhar. É, normalmente as abelhas trabalham quando têm períodos de maior luminosidade e calor. E a chuva prejudica o trabalho delas, não só por elas não poderem pegar umidade, mas porque também se cai uma gota de água pesada, pode ser fatal para a vida delas. Então, em dias de chuva, elas ficam mais resguardadas e se a gente for analisar, volta e meia sai uma de dentro da colmeia, vai e volta, né, para analisar como é que está o tempo ali fora. Mas com dias de chuva, realmente elas não trabalham. E o produtor está otimista para a próxima safra. E a expectativa deste ano parece ser boa, né, e no geral a floração deu boa. Então a gente tem a expectativa de uma produção, a gente espera que seja melhor que o ano passado, né, porque o ano passado tínhamos uma produção com uma queda muito grande, que tivemos chuva durante o ciclo inteiro, né. Então este ano está um pouco mais seco, embora hoje está chovendo, né, está nos atrapalhando um pouco até o trabalho das abelhas, né. Mas contamos que daqui a uns dias sai um sol, a semana passada também foi uma semana boa, então deu para a abelha trabalhar bem. Então a gente tem uma expectativa de uma boa produção. Vamos ver o que acontece, né, durante o ano sempre tem muitos fatores que podem influenciar na produção, né. Então a gente sempre acredita e torce que dê uma safra boa, né. É um ser muito delicado, né, mas que tem tanta importância para nós. Exatamente, delicado e muito inteligente. Se a gente prestar atenção nas abelhas, a gente tem resposta para vários questionamentos que a gente como ser humano não entende. Se a gente conseguir olhar mais para a natureza, elas vão nos dar belos ensinamentos.